Salve, salve, estradeiros! Salve, salve, amantes do caminhão! Bom dia! Hoje é dia 22 de abril de 2016, hoje é sexta-feira. Olha que mercedona bonita! Chica, né? Não entendeu nada, né? É o que eu falei em russo. Aqui na Suíça são 5h às 9h da manhã de sexta-feira. São 5h a mais que no Brasil. Diferença de fuso horário. Inclusive, quero falar pra alguns amigos meus aí que dão uma olhada nessa diferença de fuso horário. Tem um pessoal que quer ficar conversando comigo de tarde aí do Brasil. Chega 6h da tarde, 7h, começa a mandar mensagem. Sabe que hora que já são aqui? 2h da manhã. Então, às vezes, tem um pessoal que vem no Facebook, alguma coisa, quer conversar comigo aí de noite. Aí chega do serviço aí no Brasil, 7h. E manda mensagem e depois fala, ô, Jair, pô, você não me responde, rapaz. Mas claro, pô, é 2h da manhã, já tô dormindo, fazia tempo. Então, tem essa diferença de fuso horário, viu? Tá um dia muito bonito hoje. Eu acho que eu resolvi o problema de reflexo no painel do carro. Vou ter um quebração aqui em cima, vamos ver se vai aparecer reflexo. Eu acho que não, né? Galera, o pessoal tava zoando com a minha cara lá, deu na aula de francês. Ah, eu não entendi, não. Mas claro que não vai entender, é francês, pô, não é português. O cara fala, ah, só entendi quando você falou, exactement, d'accord, oui. É francês, não é português. E é óbvio que não vai entender, só vai entender quem sabe francês ou quem tem um pouco de noção. É muito difícil a gente assimilar, mas tamo indo devagarinho. Um passo de cada vez. Tem gente que só quer me ver no caminhão, trabalhar no caminhão, mas primeiro eu tenho que estudar o francês. Senão eu não consigo trabalhar. Como é que eu vou fazer entrega com o caminhão, chegar no lugar, perguntar as coisas. Se eu não sei. O francês, olha as macieiras ali, gente. Tá umas florzinhas, essas aí, ó, da direita. As florzinhas tão bem pequenininhas. Vocês vão ver elas aqui um tempo, hein? Elas vão tá muito bonitas. São pés de maçã. Aquelas maçãs suíças, bem... Que é um símbolo da Suíça também. Mas tá muito bonito, hein? Hoje tá um dia maravilhoso. Então é muito difícil a língua e tal, mas... Olha lá, tem umas abeias lá no canto, lá, ó. Que são suíças, né? Deixa eu parar aqui. Negócio de abeia, minha última experiência não foi muito boa, não. Tá lá perto daquela cerejeira lá, sabe? Daqui não dá de ver as caixas delas lá. Isso aqui é lá embaixo. Olha o lago Lac Le Mans. Lá embaixo, não dá de ver quase. Tá muito... Essa ruazinha é bem estreitinha, viu? Olha esse cerejeiro aí, ó. Essas são brancas. Lá embaixo tem uma rua que tá muito bonita, toda rosinha. Vamos ver se vai dar tempo de filmar até lá. Vou mostrar pra vocês aí. Hoje aqui tá a temperatura de 13 graus. Gente, é calor. Você fala, nossa, gente, 13 graus não, não é. Eu não sei por quê, mas é calor. É calor. Eu não sei por que a sensação térmica é calor. Não é frio. Aí no Brasil, 13 graus é super frio. Mas não, aqui é como se tivesse 22, 23 graus aí no Brasil. A sensação térmica, assim, nesse exato momento. É calor. Não é frio, não. Se te fosse aí no Brasil, 13 graus estaria frio. Mas eu não sei por quê. Qual a diferença atmosférica, atmosfério, não sei o quê, não sei o quê. Então, é calor. Voltando a falar um pouco ali, o pessoal falou daquele negócio do... De seguradora, de carga. O menino perguntou lá, não lembro o nome, mas eu li o comentário dele. O que ele perguntou, Jair, as seguradoras de carga, elas dão... Elas têm uma restrição maior quando o motorista é muito novo? É exatamente aquilo que eu falei, né? Olha aí a Serginha. É como se você fosse comprar alguma coisa a crédito. Você acabou de entrar num emprego, tá com dois meses lá e você já quer fazer um financiamento de um carro. É óbvio que eles não vão dar. Não, peraí, esse cara não tem estabilidade nenhuma. A gente não sabe se ele vai ficar no emprego. E a seguradora é a mesma coisa. Você é novo, não pelo fator da idade, mas pelo fator de experiência no transporte. Se você é novo, eles vão dizer assim, não, o cara... É novo, mas ele já viajou muito, tem muita bagagem aí. Então eles liberam a carga, entendeu? Agora se você for novo de carteira e pouco experiência, eles vão restringir. Eles vão restringir a carga, sim, pra um limite pré-definido. 50, 60 mil francos reais. E a pessoa vai ter que conquistar o crédito com eles, que é a seguradora. Se carrega, não dá problema, eles liberam um pouco mais e assim vai indo. A seguradora é um pé no saco. É como o outro meu amigo, ele falou, eles sempre pensam que você, caso haja um roubo, alguma coisa, eles acham que você foi o facilitador do roubo. Galera, já tá achando o saco de ver esse estradinho. Ah, esse dia perguntaram pra mim, o que você vai fazer tanto nessa... que você passa todo dia nessa estradinha? Ah, vou levar o pessoal lá no trabalho, no escritório, eles me pagam pra ir lá, entendeu? Amigos. E às vezes eles... Eu me comprometi, né? Tipo um freelance. Eu pego lá, como eu não tenho nada pra fazer durante o dia, e pra eles não ir todo dia de carro, eles pedem pra mim, pagam pra mim, põem gasolina, e eu levo eles lá pra cima, lá pros escritórios, onde tem a parte industrial lá, como 4, 5, às vezes. E às vezes vai só um. Às vezes eu vou sozinho, vou buscar alguma coisa. Então, na maioria das vezes eu vou sozinho, ou com um ou dois. E... É um caminho que eu faço aí. Vou fazer algum favor, vou levar a vez alguma coisa que eles pedem lá, alguma comida, pra mim comprar algum lanche, alguma coisa. Aí eu vou fazendo, vou filmando pra vocês, pra vocês verem. Então, esse negócio de segurador aí, gente, ele é... eles tentam o tempo todo bloquear a pessoa, que não tem muita experiência. Então, galera, quando for fazer algum tipo de, de... carregamento, alguma coisa, sempre é bom fazer uma prévia, consultar a Pancária, a Boni, a Pissu, a Dut, tem umas várias, umas par de segurador aí. E manter sempre eles atualizados. Eles têm que estar sempre sabendo o que está acontecendo com você, pra que você ponha... tenha liberação das cargas quando for carregar. A maioria, hoje em dia, das transportadoras, trabalham com seguradora. Então, é praticamente impossível carga de transportadora, você trabalhar sem seguro, né? Então, a maioria embarca, tem seguro. E a seguradora, ela precisa de referências suas, pra que você... liberar a carga de você. Na maioria, depois, se você está um certo tempo dentro da empresa, por exemplo, você está lá já 6, 7 anos na empresa e a empresa mudou de seguradora. Trabalhava com a Pissu, mudou pra Dut ou pra Boni. Aí a empresa já... Não, não. O motorista é antigo e tal. Você não tem o cadastro da Pissu, mas eles fazem o cadastro. Especifica que você já trabalha muito tempo com eles, coisa e tal. A empresa faz parte de responsabilizar-se um pouco sobre você. Então, tem esse quesito também da responsabilidade de cada um. Da empresa. Beleza, galerinha? Um abraço aí. Boa sexta-feira. Tudo de bom. Vamos procurar outro assunto aí. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Obrigado.